É porque tem uma história linda do Edmundo, que foi o seu irmão, que era seu grande parceiro, que se envolveu com drogas, e quando você fala dele, acho que toca bastante, porque não sei se talvez você se sinta um pouco culpado, eu queria saber se você trocaria toda a fama que você teve, todos os títulos, o dinheiro, pela vida dele. Com certeza que sim. Ela quer te emocionar. Não, é que nós tínhamos, a gente foi criado junto, claro, mas a gente tinha muita sintonia um com o outro, a gente fazia promessas lindas de estar junto no futuro, de viver junto para sempre, e aí quando eu fui ganhar o mundo, saí para jogar futebol, e cara, é como se você estivesse dentro de um liquidificador, você não consegue ter, botar a cabeça para fora para respirar e enxergar família, amigos, essas coisas, quando eu me dei conta, meu irmão já estava envolvido com drogas, foi assassinado, e isso, eu me senti muito culpado de não estar próximo dele, mas trocaria sim. Boa, Edmundo, Edmundo, o animal, o cara tem história, eu falo isso para o meu filho, desculpa, eu tenho um filho de 20 anos, que está tentando jogar futebol, passou dois anos em Portugal, agora talvez ele vá jogar num time aqui do Brasil, não posso falar para não estragar a surpresa, porque eu vou apresentá-lo a esse time daqui a uns dois, três dias, dias, eu falo para ele que existe vida fora do futebol, que a gente pode ser feliz e bem-sucedido em outro lugar, em outra profissão, por isso, Paulinha, eu trocaria tudo isso, porque te juro, do futebol, o que eu mais queria era comprar uma casa para minha mãe, eu nunca sonhei com fama, com balada, com essas coisas, nunca sonhei com isso, meu sonho de fato, de verdade, real, era comprar uma casa própria para minha mãe, e eu acho que isso eu conseguiria estando ao lado do meu irmão, em qualquer outra atividade profissional. Ah, eu vou chorar.